Casa de Carnes é invadida na madrugada, criminosos levaram vários produtos. Essa é a segunda vez em três meses que o estabelecimento é atacado. E outra, hein? Há suspeita que possa ser a Gangue da Marcha Ré. Eu estive lá, balança. Esse estabelecimento foi atacado pela Gangue da Marcha Ré por volta das 5 horas da madrugada. A gente pode ver a ação ousada desses bandidos. Eles arrombaram, então, com o automóvel, a porta do estabelecimento que veio abaixo, ficou toda amassada. A gente pode ver a fiação exposta aqui e também pedaços das lanternas aqui do veículo. Pelo chão, olha a quantidade de estilhaços. O bando, assim que entrou aqui na Casa de Carnes, os criminosos se dividiram e aí sim começaram a pegar várias mercadorias. A gente pode ver produtos espalhados aqui pelo chão. Essa churrasqueira, olha só, onde foi parar. Ela que também foi arrastada pelos ladrões. Logo ali à frente, no caixa, o caixa está completamente revirado. O balcão cheio de vidros, né? De estilhaços. As gavetas também foram vasculhadas. Documentos aqui expostos. Alguns também jogados pelo chão. Logo nessa parte aqui, onde ficam as bebidas, eles também levaram toda a mercadoria. Sobraram poucas garrafas. Eles fizeram uma verdadeira arruaça aqui nessa Casa de Carnes. E logo no balcão, eles também levaram duas balanças de pesagem. Cada uma delas custa aí no mercado cerca de 10 mil reais. Eu tentei conversar com o proprietário, ele não quis gravar a entrevista. Está muito revoltado porque essa é a segunda vez que o estabelecimento dele é atacado em menos de três meses. E ele não sabe mais o que fazer. Para se ter uma ideia, no primeiro ataque, os criminosos levaram cerca de 40 mil reais em mercadorias. Câmeras de segurança flagraram a ação deste último ataque. E com certeza são essas imagens que vão ajudar a polícia a identificar esses suspeitos. A polícia militar já está aqui pegando todas as informações para poder fazer o boletim de ocorrência. Até agora, nenhum suspeito foi localizado. Resta para o comerciante os prejuízos. Ele ainda não contabilizou nada, mas sabe que muita coisa daqui foi levada por essa gangue da Marcha Ré. Inclusive, esses ladrões não levaram mais mercadorias porque o alarme disparou. E eles acabaram fugindo. Até agora, nenhum deles foi localizado. Vai ficar então a cargo da polícia investigar o caso. A gente sabe que o proprietário está desolado, desesperado e não sabe mais o que fazer para poder conter a ação de criminosos. Então, essa é a segunda vez em menos de três meses que essa casa de carnes é atacada por criminosos. E ele espera a justiça. De Franca, Marcia Maria para o Balanço Geral. E olha só, tentei conversar então com o proprietário. Ele estava muito abalado. Ele olhava todos os estragos e não acreditava. Porque a casa de carnes dele já havia sido atacada há cerca de três meses. Teve um prejuízo de mais de 40 mil reais. E dessa vez, os estragos também vão refletir no bolso desse trabalhador. Que não sabe mais o que fazer com tanta ousadia de criminosos. Que não sabe mais o que fazer com tanta ousadia. Que não sabe mais o que fazer com tanta ousadia. E aí